Vindique, parabéns pelo gol, pela classificação e você tem se mostrado um jogador muito importante para o clube nesse capixabão e você marcou seu quinto gol hoje na competição. Como é para você lidar com essa boa fase e o que esperar agora das semifinais com o velho adversário que foi adversário na final do ano passado? Estou muito feliz com essa boa fase e é fruto de muito trabalho, porque eu vim trabalhando bastante, finalização e também quero ressaltar a importância do coletivo. Vários gols meus foram de boa assistência dos meus companheiros, o trabalho coletivo vem se destacando bem e essa vitória é um exemplo disso. Sou o grupo de venda nova, um adversário que vem dando trabalho para a gente, a gente vai trabalhar forte e acredito que o Wesley vai preparar o time bem para esse confronto.